De acordo com a Reuters, a rede espanhola de supermercados Dia anunciou hoje que decidiu fazer um pedido de RJ no Brasil diante do que chamou de persistentes resultados negativos. A decisão veio uma semana depois que a companhia anunciou que iria fechar 343 unidades de supermercados aqui no Brasil e três centros de distribuição no Brasil, permanecendo apenas em São Paulo após cerca de 23 anos de presença no nosso país. Então, mais uma varejista passando por dificuldades financeiras sérias neste momento.